Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje vamos fazer o unboxing deste Alves Barrota, da Pitágoras Games, que é uma editora portuguesa que se apresenta no mercado de forma diferenciada, por apresentar sempre jogos associados à história de Portugal. Este especificamente é um jogo de cartas que nos remete para a famosa Batalha de Alves Barrota, entre os portugueses e os espanhóis, e por aquilo que sei, quando a história é ensinada nas escolas aos espanhóis, eles nem sequer falam desta batalha porque é algo que realmente não lhes interessa. Mas isto é uma coisa curiosa e que acontece em vários países. Quando a história é ensinada aos alunos, é apenas contada a parte da história que interessa ao país, ou que é mais relevante para o país. Daí que depois existem aqui estas discrepâncias entre, numa mesma batalha, numa mesma situação, o que é que um povo sabe e o que é que o outro povo não sabe. Portanto, existe aqui esta particularidade bastante interessante. Este aqui é um jogo do David Mendes, portanto, que é um dos responsáveis da Pitágoras. As ilustrações são do Daniel Soto e do Eduardo Porto. Este é um jogo para dois jogadores, para idades superiores aos 8 anos, com uma duração superior a 5 minutos. Portanto, a duração aqui é variável, mas normalmente superior a 5 minutos. Ele é um jogo de cartas bastante interessante, e nada melhor do que vermos, então, o que temos aqui dentro desta embalagem. Vamos começar por abrir e tirar aqui a película. Portanto, como referi, este é um jogo de cartas. As ilustrações são lindíssimas. Foi feito aqui um ótimo trabalho de toda a equipa, que passamos então a ver o que temos dentro desta embalagem. Começamos com o manual. Explicar aqui todo o conteúdo da caixa. Este é um manual bastante simples. Portanto, esta é uma folha A5 dobrada em 4, portanto, com duas dobras. Portanto, um fantástico trabalho do David Mendes e de toda a equipa. Portanto, aquilo eram as regras em português. E depois temos aqui algo bastante interessante, que é um pouco mais da história de Alge Barrota. Portanto, para além de podermos jogar este jogo, podemos ainda perceber tudo o que está associado, o que é que ocorreu. Portanto, muito, muito, muito interessante. E temos também aqui a informação em inglês. Portanto, a informação aparece em português e em inglês, com vários detalhes, inclusivamente com o apoio aqui da fundação da Batalha de Alge Barrota. Portanto, uma parceria bastante interessante deste jogo. A par disto, temos também aqui as cartas de jogo, que vamos abrir aqui. Adoro este... Adoro o verso. Acho o pormenor aqui... Lá está, temos aqui a parte portuguesa e a parte espanhola. Adoro o pormenor. Acho que estão lindíssimos. Muito bom. Muito bom trabalho. Temos depois os dois reis. Portanto, este é um jogo para dois jogadores. Cada um ficará com um rei. Temos aqui o rei português. Temos aqui o rei espanhol. Temos depois aqui as diferentes cartas, com todo o armamento. Portanto, as cartas estão numeradas de 1 até 6. Distribuídas em várias cores. E depois temos aqui esta carta promocional, que nos dá uma entrada grátis, que nos dá aqui uma entrada grátis, para podermos visitar aqui a formação da Batalha de Alge Barrota, e perceber aqui o que é que está associado a esta batalha. Portanto, o jogo é bastante interessante, e permite-nos contar aqui a história desta batalha. É um jogo dinâmico, é interativo, é ótimo para jogar com crianças, porque os envolve um pouco mais nesta realidade. E foi este aqui o nosso vídeo de unboxing. Mais uma vez os parabéns aqui à Pitágoras e ao David, pelo trabalho que desenvolveram. Se ainda não conhecem o Alge Barrota, já sabem, ele está disponível online e em outras grandes superfícies. Neste momento foi aqui o nosso vídeo de unboxing, iremos fazer depois um vídeo de explicação de regras, mas isso fica então para outro vídeo de demonstração. Obrigado! Espero que tenham gostado do vídeo, portanto, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal, e ver os vídeos relacionados. Até a próxima!